Vamos dar uma volta aqui no Rio, hoje está com pouco vento, dá para Kelly levantar o drone e dar uma treinada, porque ela vai começar a colocar vídeo no próprio canal, usando o drone também, gente. Está com pouco vento mesmo, o mato nem mexe, esse rio aqui se não fosse tanta pedra e mais barro, seria até bom né, não tem nenhum, aquela brancona, não está aqui, acho que vazou para algum canto. É cheio de caixa 2, eu vi jogando aqui. É pessoal, está lotado mesmo. Tinha um negócio aqui tão estranho aqui, portãozinho. Eu não sei se o pessoal vem jogar lixo aqui mesmo, tem uma lixeira lá de casa, tem que vir aqui no Rio para jogar lixo. É. Dá para entender um negócio desses, um macaxinho, um relógio velho. Tinha aquilo ali no meio. É um gato. Barato. É, ó. Gatinho. Gatinho. Pretinho. Meu Deus do céu, está perdido aqui, pintadinho. Cadê? Pelo jeito, está olhando, procurando o dono dele, ó. Vem dar uma volta, né? Até aqui? Tem gato, fica longe da vó. Nossa, coitadinha, acho que está meio doente. Tem gente catando lixeira. É. E o gatinho? O gatinho. O gatinho. Está camuflado aí na parede, acho que o problema é dele. Vamos lá ver o gatinho, pessoal. Está ali aquele parado na abelinha do mato. Está ali, ó. Aquele não sobe. Aquele não vai chegar MonroeFrom. The Jackوada aí? O parado, se porっていう time. O garbo, se por. Aquele não vai chegar. Ô, o garbo, se por dentro. Sumiu no meio do mato Mas ele estava bem magrinho parece Olha o potro aqui Vamos pegar toy hoje Comprar Pessoal, eu peguei aqui Dois bonsai Muito bonito Que o povo jogou aqui Como é que o pessoal vem jogar lixo Aqui embaixo da ponte Não dá pra acreditar num negócio desse O que que é isso aqui Uma casinha Kelly, vem ver isso aqui É tinta Tinta jogada aqui É ruim né Olha aí Boa hora que a gente chegou pra ajudar o pessoal ali O caminhãozinho acabou de atolar E é só o dois velhinho Vixi A gente tá doente Ele subiu no meio do mato O que o pessoal tava fazendo aqui Estou catando lixo né Com certeza lá O senhorinho Estão juntando Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Mostrar pra vocês aqui o potro, ele sendo 4x4, vai em qualquer lugar Dá umas trabalhinhas, mas chega E aí O que que é isso? Tem raro, né? Tem raro, né? Hum? Tem raro Tem raro, né? Tem raro Vamos preparar o drone agora O nosso desbravinha Pra poder aqui dar uma pilotada, gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um ferrinho Aqui nesse buraco tá cheio de ferro também Mas não vou descer ali não Tem uns latão ali Enferrujado Sabe o que eu tô achando que tá acontecendo? Eu acho que alguém tá limpando por aqui Que aqui tá cheio de lixo Então com certeza a ideia do pessoal É catar a lixaria que tá aqui Jogar no buraco e enterrar Vamos causar o lixo Eu acho Não sei Mas vamos lá Já garantimos o nosso aqui Guardadinho Silvito E a mulher Agora voltando Vamos ver se vai ter adrenalina Não, eu acho que não tem um pedacinho de ferro Só um Um lá Não, aqui Ah é, pra cá eu não achava nenhum, né? Mas sempre na procura do caixa 2 Meus montanhas, tá bom Tão meio assim, sabe? Cinzento Mas hoje tá sol Graças a Deus E segunda-feira Falou a televisão que vai fazer 15 graus Pra cá, né? Aqui no Japão quando tá sol E pouco vento Até aceitável você sair na rua Mas quando tem vento Então tem sol Pensa num frio É, se não tiver o vento Tiver um pouquinho de sol É até gostoso sair Por aqui Esquerda Sega Sena Saindo do terreno Do refúgio Do refúgio Pessoal, aqui tem um areão feio aqui na frente Que E o que você pôr Não ia passar não Vai passar de boa Porque ele não tá erguido ainda Esse pedaço do plástico ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Só um milhão Olha a outra Se quiser ser a esposa Né? Ele Pra não passar aqui no meio Aqui tá muito ruim Vamos lá Aqui pra ver Vixe Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Puxa, aí lascou, hein Veste tático com o Outro Veste do putro Eita Passamos de boa Olha o pedaço de ferro Olha lá Aqui é o pedaço de ferro ali, ó Tá perdendo um monte de pedaço Agora aí, ó Pronto, passamos Ali é o pedaço que deixou pra trás Ah, não dá pra tirar Tem que ficar na arena É uma porta, sei lá Um da sigilatura Não, não é Esse aí deixamos pra trás, gente O papai não tá aqui Se fosse o Jimmy Não daria Isso aí é cena Aqui dá pra correr, viu Aqui? Aqui é a mãozinha Tá Não tem tareia acumulada aqui Badeira pra fazer uma fogueta de monte Agora a gente tá querendo descobrir Onde é que faz a reciclagem de plástico A ideia é Nas praias Pra limpar um pouco as praias Tirar um pouco do plástico Olha, tem um fincanolico Um pedacinho de plástico Aqui? É uma pá de milênios atrás Será que aquele povo tá pegando aqui, né? Não sei o que é Será que é alguma concha, alguma coisa assim? Não Não, deve ser ferro Estão catando lixo também Talvez ferro É Tá sujeirado aqui E bem na rua, né? Deixa vidro jogado aqui Aí as pessoas que vêm brincar aqui no rio Aqui, ó Tentar pescar, se divertir Sabe? Dá uma relaxada na mente Desce, desce, desce Lista E como é que vai a galinha do oceano Que virou galo? Chama a NASA Pesquisar Fazer uma pesquisa lá na casa do Silvio Marques Pra ver como Uma galinha pode se tornar Um galo Não é não? É Será que foi a convivência? Tem que ser pesquisado pela NASA E o gatinho que tava aqui Segue as cenas O gatinho Onde que tá a cena Tá nem pra ajudar Que ele fugiu Cadê o gatinho? Tem um gatão ali Aqui, dois latinhos aqui, ó Isso aqui pode? Tá com óleo Óleo não pode? Se tiver óleo Esse cara não pega Pode, gente Com óleo Na garagem também tem um pouco de ferro ainda Tem que separar A gente podia colocar uma câmera aqui Já que tem tanta gente que joga lixo aqui, né? Ali tem câmera ali, ó Mas ali, né? Eu acho que não funciona Não funciona pra cá, né? Tem que ter pra cá, né? Quem é o dito cujo que tá jogando lixo aqui? Aqui no verão tem uns pés de amora, gente Ah, é? A gente vem catar uns pés de amora Pés de amora aqui Na selva aqui de Tokushima Olha, nem jogando Tem papel Papelão Em vez de jogar no lixo Papel a gente sabe o que é isso, Lica, né? Então, mas Mas o plástico a gente não sabe, gente Vamos ver aqui pra ver se tem peixe O carpalho tá aí? Talvez tenha algum tipo de ser vivo Olha o tamanho, gente Vamos lá ver Eu sou o Alemão Eu sou o Ken E você está indo desesperar o Japão Pessoal, estava de folga hoje, né? Domingão, né? A gente veio dar uma voltinha no Rio aqui Pilotamos o drone Aquele pilotou também Foi legal Tem a imagem do potro Visto por cima Ah, é? Tem a imagem do potro Eu em fuga ali E o drone me seguindo, né? E o que mais? O que aconteceu? Achamos um caixa 2 Um ferrinho Um pedacinho, senhor Um pedacinho Só está valendo 700 gramas só Estão ajudando a natureza É, a gente ajuda a natureza, né? É porque a gente gosta desse rio aqui É É É tanto lute de jogado Que dá dó, né? Eu não gosto muito de jogar nos lugares E vocês aí Se puderem fazer isso também Ajudem, né? A natureza é muito bom E se você não é inscrito E gostar do nosso conteúdo Se inscreva E ó Dê o like e compartilha Falou Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Espero que tenham gostado Seguindo a doa Like, like Ainda Aimashi O channel Se nãouer O canal E aqui em Alemão, vamos adesivar mais um carro aqui, desbrava, jatão aqui, mais um desbrava aqui em Fukui. E aqui em Alemão, vamos adesivar mais um carro aqui.